Vai Conheci uma novinha Cheia de gracinha Só que a mãe dela É toda esquentadinha Perguntei o nome dela E ela disse pra mim Que quer ter minha filha Vai ter que ser assim Dá uma até a seis No portão de casa Se você se comportar Deixa o L pra balada Sabe qual era o nome dela, gordão? Oh, 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 Rita Você me irrita Você me irrita Se ela quer sentar Então vê se não complica Oh, oh, vai Rita, você me irrita Você me irrita Se ela quer sentar Então vê se não complica Vai Conheci uma novinha Cheia de gracinha Só que a mãe dela É toda esquentadinha Perguntei o nome dela E ela disse pra mim Se quer ter minha filha Vai ter que ser assim Dá uma até a seis No portão de casa Se você se comportar Deixa o L pra balada Qual era o nome dela, gordão? Oh, 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 Rita Você me irrita Você me irrita Se ela quer sentar Então vê se não complica Oh, oh, vai Rita, você me irrita Você me irrita Se ela quer sentar Então vê se não complica Então vê se não complica Então vê se não complica Aê, novinha É o DJ Gordão, tá? Vai Conheci uma novinha Queia de gracinha Só que a mãe dela É toda esquentadinha Perguntei o nome dela E ela disse pra mim Se quer ter minha filha Vai ter que ser assim Dá uma até a seis No portão de casa Se você se comportar Deixa o L pra balada Sabe qual era o nome dela, gordão? Oh, 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 Rita Você me irrita Você me irrita Se ela quer sentar Então vê se não complica Oh, oh, vai Rita, você me irrita Você me irrita Se ela quer sentar Então vê se não complica Vai Conheci uma novinha Cheia de gracinha Só que a mãe dela É toda esquentadinha Perguntei o nome dela E ela disse pra mim Se quer ter minha filha Vai ter que ser assim Dá uma até a seis No portão de casa Se você se comportar Deixa o L pra balada Sabe qual era o nome dela, gordão? Oh, 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 Rita Você me irrita Você me irrita Se ela quer sentar Então vê se não complica Oh, 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 Rita Você me irrita Você me irrita Se ela quer sentar Então vê se não complica Então vê se não complica Aê, novinha É o DJ Gordão, tá? Vai 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 Uh, 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 uh